Olá, nessa terceira aula nós vamos dar continuidade à narrativa do golpe de 2016 nos dias atuais, em 2018, onde o calendário eleitoral apresenta a realização de eleições gerais para a Presidência da República, para o Senado, para a Câmara, para os governos estaduais e para as Assembleias Legislativas. Nesse cenário, onde a população, em sua maioria, rejeita as reformas neoliberais do governo golpista de Michel Temer, o crescimento da candidatura de oposição de Luiz Inácio Lula da Silva contraria os interesses de manutenção do golpe e de suas reformas neoliberais. Ao longo de todo o ano de 2017 e no ano de 2018, Lula liderou as pesquisas eleitorais e é bem possível que seja o candidato vencedor ainda no primeiro turno. Nesse contexto, o Estado de Exceção e o Lawfare apresentam-se como alternativa para a modificação desses resultados eleitorais a partir da exclusão do presidente Lula do processo eleitoral, criando um quadro de grande definição política sobre o que acontecerá com o eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso lembrar que Lula foi condenado no âmbito do processo do triplex do Guarujá pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba, em função da Operação Lava Jato, onde se investiga desvios na Petrobras a partir da delação do doleiro Youssef. Uma primeira indagação que precisa ser analisada é por que Sérgio Moro julga Lula. O que se apresenta nesse processo é uma descrição estabelecida pelo Ministério Público na denúncia de que, em virtude de contratos da Odebrecht, o ex-presidente Lula teria recebido o pagamento de propina por meio do recebimento de um triplex no Guarujá e das reformas para esse triplex, tornando um imóvel de luxo. É importante lembrar que essa denúncia é apresentada no mesmo dia em que o procurador-chefe da Força-Tarefa de Curitiba, Delanhol, apresenta um powerpoint, depois de convocar toda a imprensa, mostrando Lula como o chefe de uma quadrilha com vários tentáculos por todos os interesses da Petrobras. Ou seja, na descrição do Ministério Público, Lula chefiaria uma quadrilha que saqueou a Petrobras por vários anos, tendo obtido os benefícios relativos ao imóvel do Guarujá. A primeira perplexidade que surge é como o chefe de uma quadrilha tão poderosa, tão letal aos interesses da Petrobras seria remunerado por um imóvel no Guarujá e pelas reformas que nele foram apresentadas. A segunda perplexidade que surge foi na leitura dessa denúncia. Ao contrário do que se imaginava para quem viu a entrevista do procurador e o seu powerpoint, é que não se apontava que Lula fosse chefe de organização criminosa. Não se procurou denunciar Lula por crime de organização criminosa. E eu me pergunto, se ele era chefe de quadrilha, por que não denunciou por organização criminosa? Se denunciou por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a descrição da denúncia, a lavagem de dinheiro se deu porque o imóvel não foi colocado em nome do presidente Lula, permanecendo em nome da OAS. Pois bem, embora essa descrição tenha sido trazida na denúncia, na denúncia não houve a comprovação de nenhum desses fatos. É preciso lembrar que para a caracterização do crime de corrupção, é preciso que uma autoridade pública pratique um ato de ofício de sua competência, recebendo em troca vantagem indevida. Então nós temos dois elementos no crime de corrupção. O recebimento de vantagem indevida por autoridade pública e o ato de ofício por ela praticar. E o nexo de causalidade entre eles, ou seja, o valor recebido foi em troca da vantagem indevida. É óbvio que no Estado de Direito, não basta o Ministério Público narrar condutas contra qualquer cidadão. É preciso que essas narrativas sejam acompanhadas de provas, e não de meros indícios, como se diz por aí. Muito bem, essas provas não foram apresentadas por ocasião da denúncia. Imaginamos que durante a dilação probatória, a partir de todos os meios de prova em direito admitidos, nós tivéssemos a comprovação de que o imóvel que não estava no nome do Lula, era do Lula, e que ele teria recebido dinheiro relativo àqueles contratos em troca daquele imóvel. É preciso perceber que a prova de que esses atos narrados na denúncia ocorreram em realidade é bastante complexa. Por quê? Ora, esses fatos foram narrados sobre a aquisição do imóvel de Guarujá no ano de 2014. Lula foi presidente até o dia 31 de dezembro de 2010. Portanto, trata-se de um ex-presidente. É claro que se procurou na denúncia descrever que os atos praticados por Lula durante seu mandato seriam pagos no futuro, quando ele não mais fosse presidente. Então, o que se tem que provar é o seguinte. Que até 2010, Lula praticou atos num grande esquema de corrupção que resultarão num pagamento que só será feito em 2014 por meio de um triplex no Guarujá e reformas no mesmo imóvel. Ora, não é uma história fácil de engolir. Mas, naturalmente, se esperava que o Ministério Público pudesse trazer provas documentais, provas testemunhais. E o que se viu foi exatamente o contrário. O que se viu foi mais de 60 testemunhas da acusação e da defesa negarem a história do Ministério Público. O que se viu foi a negativa do juiz Sérgio Moro dos pedidos da defesa de periciar o imóvel do Guarujá para verificar se aquelas obras que estão descritas na denúncia foram realizadas de fato. Nós não podemos saber isso na época. Nós só subimos agora, quando Boulos e seus companheiros invadiram o triplex do Guarujá e demonstraram que o triplex do Guarujá é um muquifo e que aquelas obras faraônicas evidentemente não aconteceram. Não temos aquela cozinha gourmet descrita na sentença de Sérgio Moro, na denúncia do Ministério Público. Tínhamos um apartamento bastante deteriorado e é difícil acreditar que um ex-presidente da República, com o patrimônio pessoal que o presidente Lula tinha em virtude de suas atividades declaradas à Receita Federal, pudesse querer adquirir aquela unidade habitacional, sobretudo mediante paga de negócios ilícitos. Mas, é preciso esperar que as provas sejam feitas. E essas provas nunca apareceram. O juiz Sérgio Moro condenou Lula, baseado no depoimento do senhor Léo Pinheiro, dono da OES. É preciso lembrar que Léo Pinheiro ficou preso mais de um ano e não confirmou a história do Ministério Público. Após mais de um ano de prisão e após ser condenado numa sentença de prisão perpétua, praticamente, cujos anos superariam sua expectativa de vida, Léo Pinheiro, que não tinha direito a fazer delação premiada, porque já estava sentenciado, tornou-se uma figura inexistente no direito brasileiro, que é o colaborador do juízo. Então, Léo Pinheiro colabora com o juízo e diz que Lula recebe esses recursos em troca do pagamento de propina. A condenação de Lula se dá exclusivamente com base nesse depoimento. O senhor Léo Pinheiro não consegue provar qualquer dos fatos por ele alegados. E aqui entra um capítulo muito especial nessa história, que não se aplica só a Lula, se aplica a toda a Operação Lava Jato. A forma pela qual as delações premiadas estão sendo conduzidas pela República de Curitiba. Na verdade, a delação premiada, que é um instrumento importante de combate ao crime organizado, foi utilizada pela Operação Lava Jato com objetivos muito explícitos. Condenaram o presidente Lula. Nós temos um quadro em que as pessoas são presas preventivamente, temporariamente, por prazo indefinido, em condições bastante desfavoráveis, muitas vezes são condenadas a penas elevadíssimas, e encontram, como única saída, delatar Lula. Não se aceita em nenhum tipo de outra delação. Não se aceita a delação contra o sistema financeiro, como o Palocci quis fazer. Contra empresas de telecomunicações, como o Palocci quis fazer. Se aceita a delação que tem a Lula. O resto não vem ao caso. Como disse o juiz Sérgio Moura em determinado depoimento. Ora, um indivíduo desesperado que luta pela sua liberdade é capaz de dizer qualquer coisa. O Instituto da Delação Premiada, evidentemente, não pode ser utilizado sem que o delator comprove todas as suas alegações. Então, bastaria qualquer criminoso dizer que quem praticou o crime não foi ele, quem praticou o crime foi o Lula. Só servia a esse. Era o samba de uma nota só. Nesse contexto, Lula foi condenado a nove anos e meio de prisão, pelo juiz Sérgio Moura. Em sua apelação, Lula reitera a tese da defesa, que já tinha sido apresentada em primeira instância, que o que se deu no imóvel de Guarujá era o seguinte. A dona Marisa Letícia, ex-primeira-dama, tinha adquirido cotas de um empreendimento imobiliário de uma incorporadora, que foi a falece. Então, a dona Marisa Letícia passou a ser credora dessa incorporadora. Essa incorporadora, ao ir à falência, passou seus bens para a OAS. A OAS passou a ser dona de parte dos ativos dessa companhia. Dentre eles, o empreendimento imobiliário no Guarujá. O senhor Léo Pinheiro, sabedor que a família do ex-presidente Lula tinha cotas daquele empreendimento, procurou convencer o presidente e a sua família de adquirir a unidade da cobertura do famigerado Triplex. Não preciso dizer a importância para qualquer empreendimento empresarial de ter pessoas como o presidente Lula, que tem uma dimensão internacional, entre os seus proprietários. É claro que muitas pessoas não sabem avaliar isso. É claro que muitas pessoas acham naturais que todas as honras sejam prestadas, por exemplo, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas que não haja nenhum motivo que não à corrupção para que determinadas homenagens sejam prestadas ao presidente Lula. É claro também que, quando se diz que Lula não aceitou o imóvel e Léo Pinheiro promoveu reformas para tentar convencer Lula a adquirir o imóvel, uma pergunta fica sem resposta. Mas, se a família Lula ia trocar a cota da dona Marisa pelo triplex do mesmo empreendimento, pelo mesmo valor, ou haveria torna? Isso não está nos autos. Na verdade, essa discussão sequer surgiu. Essa discussão sequer surgiu por uma questão muito simples. Com toda a insistência do senhor Léo Pinheiro, o presidente Lula decidiu não adquirir o imóvel. E depois que a gente viu as imagens de bolos, nós entendemos perfeitamente por que o presidente Lula não quis ficar com aquele imóvel, porque aquele imóvel é muito ruim. Não há grande dificuldade em entender essa história, que foi acompanhada de farta comprovação testemunhal e documental. Mas, nada disso foi aceito pelo juiz Moro. Não foi essa a representação da realidade que ele prestigiou em sua sentença. Ele prestigiou aquela derivada do relato de Léo Pinheiro, de que Lula teria recebido como propina o imóvel do Guarujá e as suas maravilhosas reformas. Muito bem. A defesa entra com o embargo de declaração, que é um recurso destinado a suprir obscuridades e omissões. E o juiz Sérgio Moro responde dizendo que o que o presidente Lula teria recebido não tem ligação direta com aqueles contratos da Odebrecht que estavam em exame no caso concreto. Isso é um ponto muito importante, porque eram esses contratos que faziam com que a competência para julgar esse processo fosse de Sérgio Moro. Porque Guarujá não fica no Paraná. Guarujá fica no estado de São Paulo. Por que Sérgio Moro é competente? Sérgio Moro se arvorou e se exjuizou universal de todos os atos de corrupção praticados no Brasil. E selecionava aqueles que achava interessante investigar. Sim, diga investigar, porque a sua posição foi muito mais do que magistrado. Foi um próprio investigador desempenhando o papel de Ministério Público. Nesse contexto, nós temos uma apelação que traz ao Tribunal 4, TRF 4, toda essa discussão, toda essa fragilidade probatória e aponta que os fatos julgados pelo juiz Sérgio Moro não são os mesmos apontados pela defesa para a perplexidade geral da comunidade jurídica nacional. O TRF 4 não só confirma a sentença como a majora e ainda estabelece uma terceira tese fática, diferente daquela que o Ministério Público apontou e diferente daquela que o juiz Moro estabeleceu. Ora, não precisa ser grande especialista em direito penal ou sequer em direito para saber que alguém não pode ser condenado por fatos diferentes do que aqueles apontados pelo Ministério Público, pois, se assim fosse, o seu direito de defesa estaria irremediavelmente perdido. O que temos, então, a partir daí, é a condenação do presidente Lula em segunda instância. Nós temos uma discussão no Supremo Tribunal Federal para saber se alguém pode ser preso como consequência da sentença condenatória antes do trânsito julgado. É uma discussão que já vem de alguns anos e, ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos meses, há mais de um ano, uma maioria eventual que tinha sido formada no Supremo em 2016 a favor da possibilidade de prisão com a condenação em segunda instância foi desfeita. Foi desfeita porque o ministro Gilmar Mendes mudou de posição. Nesse momento, o ministro Toffoli também mudou de posição. Nesse momento, toda a comunidade jurídica sabia que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal pensavam que não haveria possibilidade de prender o presidente Lula após a condenação em segunda instância, como não seria possível em relação a qualquer cidadão brasileiro. No entanto, as duas ações declaratórias de constitucionalidade que estavam sob a relatoria do ministro Marco Aurélio e que deveriam ser pautadas no plenário do Supremo Tribunal Federal não foram pautadas. A ministra Carmem Lúcia houve por bem pautar o HC do presidente Lula. E é preciso também registrar aqui perplexidade pelo fato desse HC ter sido afetado pelo ministro Fachin ao plenário. A competência para julgar esses habeas corpus são da segunda turma, onde já se sabia que existia uma maioria favorável favorável à prisão apenas com o trânsito julgado. No entanto, o ministro Fachin afeta o tema ao plenário. A ministra Carmem Lúcia alega que rediscutir essa questão era pequenar o Supremo Tribunal Federal, quando se sabia que a maioria dos ministros tinha uma posição diferente da até então adotada. A partir da pressão dos ministros mais antigos, a presidente do Supremo ao invés de pautar as ADCs pauta o habeas corpus do presidente Lula. Num contexto em que a ministra Rosa Weber que formaria a nova maioria já tinha se manifestado em outros casos que não reveria em casos individuais a posição anterior da corte. E num voto muito confuso, a ministra Rosa Weber revela que concorda com a tese de que só pode ser preso a partir do trânsito julgado, mas denega o HC de Lula por entender que não deveria rever sua posição nesse caso concreto. Portanto, o presidente Lula foi preso no dia 7 de abril a partir de um entendimento já superado pelo Supremo Tribunal Federal. E um caso mais interessante ainda nessa questão veio nos últimos dias quando a própria segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que está à preventa para julgar os casos da Lava Jato, que está à preventa para julgar um eventual recurso extraordinário do presidente Lula, decidiu que os fatos não diretamente vinculados à Petrobras não são de competência da Vara Federal de Curitiba. Portanto, esse mesmo fundamento poderá servir para afastar a competência do juiz Sérgio Moro para julgar o presidente Lula no caso do triplex. No quadro que nós temos hoje, o presidente Lula está preso há quase um mês, praticamente incomunicável. Ainda assim, lidera todas as pesquisas de opinião. Temos um fato absolutamente sui generis em nosso país. Aquele candidato que as pessoas mais pobres esperam poder pôr fim a todas essas políticas neoliberais implementadas após o golpe de 16 está encarcerado sem possibilidade de fazer campanha e ainda assim lidera todas as pesquisas, apesar da perspectiva de, com base na lei da ficha limpa, ser considerado inelegível. O sentimento que a gente tem é que prenderam a esperança do povo brasileiro. No entanto, é muito difícil acreditar que a maioria do povo brasileiro que pretendia ver Lula de volta à presidência da república, que a maioria do povo brasileiro que é contra a reforma da previdência, que é contra a reforma trabalhista, que é contra a emenda do congelamento dos gastos sociais, vá concordar com uma solução eleitoral que dê prolongamento ao golpe de 2016. Nesse sentido, há aqueles que temam pela própria realização das eleições de 2018. Não estou entre aqueles que são assombrados por o pessimismo. eu acho que a sociedade brasileira já deixou muito claro que não aceita essas políticas públicas. A sociedade brasileira tem apreço pelo Estado Social. A sociedade brasileira reconhece os progressos no que tange a redução das desigualdades sociais que foram estabelecidas nos governos dos presidentes Lula e Dilma. A sociedade brasileira rejeita mexer o tempo e certamente rejeitará todos aqueles que foram ligados ao seu projeto de poder. No momento, a tentativa é embaralhar as cartas, é de mostrar que não há candidato de oposição que possa derrotar esse projeto. É preciso compreender que todo esse procedimento de afastamento do presidente Lula, de prisão do presidente Lula, se deu a partir da manipulação de regras processuais e de direito material que causam rubor aos especialistas brasileiros e estrangeiros que se debruçam sobre esse processo. é importante perceber também que os ataques midiáticos judiciais e policiais ao PT e seus aliados continuam em grande escala. Numa utilização seletiva de um combate à corrupção que não consegue comprovar a existência de corrupção. Um combate que é seletivo, que não atinge a todos do mesmo modo. É preciso reconhecer que no momento de judicialização da política, quem faz a pauta de julgamentos, quem acelera ou retarda processos, até mesmo quem permite a sua prescrição, determina quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Quem pode ser candidato e quem não pode ser candidato. Nesse momento a democracia brasileira está tutelada pelo poder judiciário. A vontade do povo não se exerce mais livremente. O povo votou em Dilma Rousseff em 2014. O Congresso Nacional retirou Dilma sem crime de responsabilidade e sem oposição do poder judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição. agora o povo brasileiro indica que quer Lula presidente novamente. E o poder judiciário mais uma vez promove a frustração dessa expectativa naquilo que Renato Lessa já chamou de impeachment preventivo do Lula. E que não me faz lembrar aquela história do Carlos Lacerda, jornalista carioca, dono na tribuna da imprensa, ferreio o adversário do presidente Getúlio Vargas. Lacerda dizia o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato à presidência da República. se candidato for não pode ser eleito. Se eleito for não pode tomar posse. Se tomar posse não poderá governar, deverá ser derrubado por um golpe de Estado. Getúlio foi candidato, foi eleito, tomou posse, governou até que as oposições terríveis às suas políticas o tenham levado ao suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Nessa história que vivemos hoje, já tivemos um golpe de Estado e já tivemos um impedimento para a candidatura do Lula através da sua prisão. Ainda não se sabe se o registro da sua candidatura que poderá ser feito regularmente será empugnado ou não. Fato é que a lógica de Carlos Lacerda hoje parece bem mais exitosa do que em 1954. É preciso que a sociedade brasileira e as instituições do nosso país não permitam que essa história termine do mesmo modo que em 1954 e em 1964. Até lá. e aí o